Tropinha sou eu, Bruninho, estou aqui, hoje eu vou fazer uma trollagem brabíssima com a Gabizinha, meu Coloquei essa fantasia aqui maravilhinda aqui de bonita e vou, ela veio aqui no, ó, no autódromo, astrónomo, asboródimos Ela veio aqui ver os carros aqui, ela tá doida pra comprar um carro de corrida, meu Estou escutando barulho de carro já, então ela deve tá pra lá, eu vou pedir que eu vou fazer um assalto a banco com ela, tá entendendo? Vamos de fininho, agora cadê essa moleca, meu, o carro que ela falou que ela queria é aquele branco ali, ó, aquele branco ali que ela falou que ela queria Calma, de fininho, de fininho, ó, meu Deus do céu, olha ela ali, ela não Ai, é esse mesmo que eu quero, cadê o vendedor? Pobrinho, cadê você? Eita, ela tá procurando o vendedor, mas ela vai pra me assaltar ela, tropinha, ela tem que comprar o carro primeiro, né, senão não adianta, né Cadê o pobrinho? Ai, eu não tô nem aí, eu vou deixar assim mesmo, vou pegar aqui o meu dinheiro, vou deixar tudo aqui em cima, vou pegar aqui o meu carro e vou ir Parada, moça, parada, 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 aqui é a polícia Polícia? Por que tu não fez nada? Parada, parada É mentira, aqui é bandido, tá entendendo? Você vai descer do carro devagar Meu Deus do céu, quase foi atropelado ele, você viu, meu? Não, eu vi, eu atropelo o bandido mesmo, não tô nem aí Agora para o carro devagarzinho que eu tô aqui dentro e agora o bagulho vai ficar louco, a chinela vai cantar Tá entendendo? Desce do carro devagarzinho Não, desce você Desce do carro devagarzinho Ó, ó, subiu o pé no acelerador, hein É, desce, se afasta um pouquinho do carro Isso Como que é seu nome, senhorita? Gabizinha O quê? Como que, que nome é esse? Meu Gab o quê? Gab o quê? Gabi Oxi, é gaga, é? Gabizinha Fala direito, ó, senão aqui a chinela canta, hein Gabizinha É, Gabizinha, você vai ver, Gabizinha, o que acontece com você Gabriela Damaceno O quê? Gabriela Damaceno Que Damaceno o quê? Seu nome não é Damaceno? É, sim, tá no meu RG Tá no quê? Meu RG Seu RG, né? É Você é rica ou não é? Não, eu sou a pobrinha Mentira, como que a pobrinha compra um carro desse aqui de última geração? Hein? É empréstimo, é empréstimo Então você vai emprestar ele aí pra mim Quê? É isso aí Sai da minha frente, seu louco Você é louca Eu não vou emprestar nada pra você, maluco, piscotélico Ô moça O quê? O cara é doido, né? Não Querendo um carro emprestado dos outros, né? Coitado, depois que eu compro o que é emprestado? Vai que é emprestado a loja lá É, aí é fácil, né? Querer emprestar depois que compra, né? Ah, ridículo Aí fica difícil Pode parar no carro aí de novo Sabe o que eu vou fazer com esse carro aqui com você? O quê? Sabe o que eu vou fazer? Não, 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 não Já tô cansada de você ser bandido Você tá indo pra fora das fronteiras, menina Eu já tô cansado de você, bandido É? É Vai pra lá O que você vai fazer? Oxi Não aconteceu, foi nada Vou levar o carro dela agora, tropinha Eu vou estacionar lá na minha casa E quando ela vem, vai Nossa, eu comprei esse carro aqui Só que tá no nome dela Oxi, o carro tá quebrado, não anda, né? Meu Deus do céu Que carro velho, meu Esse carro dela aqui Deve ter comprado Pagado 10 milhões só, mano 10 milhões Deixa eu ver aqui Ui, que carro ruim de subir um morro Meu Deus do céu Por isso que o lado dele aqui Tá do lado errado aqui Não acho que ficou o motorista Porque esse carro aqui é meio bosta Calma Ai, calma Aí, pronto Assim Obrigado aí, senhorita Foi muito fácil te assaltar, viu? Você é muito Pera aí, você me tampou? Eu sou o moleque Você pegou no carro que foi Nossa, meu Você viu que bobão, meu Nossa, que bobão aquele cara Acelera, mulher Ai, meu filho Espera Porque aqui não é o flash, não É, tô vendo, né? Tem muito menos hot wheels Lerdoster Esse carro aqui é o Lerdoster, né? É, Lerdoster Que você não pode ter Você não pode comprar Eu tenho dinheiro pra isso Aham, então compra Pra quê? Moleque É só eu ir lá parcelar Vou destruir tudo esse carro aqui Nem eu e nem você Nem eu e nem você Volta aqui, cabeça de alface Cabeça do quê? Fala, fala de novo Matou, matou Você tá destruindo o meu carro, meu Acabei de roubar Cabeça de alface Meu Deus, eu perdi o controle Ah, meu Deus Fala Deve ter morrido É o quê? Deve ter morrido Ô moça, tem um picolé aí pra mim? Tem picolé lá na... No quê? No outro lugar No outro lugar? É Volta aqui Que o que eu vou assaltar é você agora, vai Parado, senão vai tomar um tiro Parado, senão você vai... Eita Ai, ai Eu vou ali, tá? Desculpa aí qualquer coisa, ô Gabizinha Vai tomar tiro aqui, rapaz Cola aqui pra tu ver se eu dou a ultrura aqui nesse teu pé aí, cabroco Vem aqui, seu cabroco Calma, calma, Gabi Calma, toma Bruninho Não, você... Você fica mentindo Eu sou eu É desculpa, desculpa Sou eu quem? Eu quem? Eu sou namorado Namorado, é? Bruninho Moleque A gente vai ficar se passando pelo namorado das pessoas Ai, meu Deus do céu Eu sou eu, Bruninho Ele é bongo Ele não faz isso Esse tipo de coisa Faço sim Faz Que cara Ô moça, um picolé, por favor Picolé? Ai Minha mãe não veio de picolé não, viu? Só se for a sua, feita de leite É É isso aí Ah, moleque Hum, comprar um picolé aqui nessa máquina de picolé Me dá licencinha aí, moça, por favor Claro, só se for pra te matar Sou eu, meu Para de gritar Não é você Grito se eu quiser O quê? Grito se eu quiser Mulher, você me conhece? Ih, eu te conheço Porque, rapaz Sai daqui e vai Não, é que eu tenho que voltar pra casa ainda É? Volta aí, ó Volta aí, ó Volta aí, bestona Volta aí Volta, vai Essa bolsa aí é minha, hein? Nada é seu aqui Devolve aí, por favor Eu vou embora Ó Devolve aí, por favor Não Eu sou moleca Eu desvio, bobão Você desvia, é? Eu desvia Ah, é? Então toma Tá desviando já, é? Duvida se eu subir em cima desse negócio aqui, ó Lá onde o pessoal arruma as luzes Eu acho que você não tem altura pra isso Você que tem, né? Ou anão de jardim Eu tenho, quer ver? Primeiro sobe aqui na roda Aí sobe aqui Aí Aí Como que sobe lá? Primeiro na roda Depois aqui Ih 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 Oxi Isso é um moleca Mas não vai ficar assim Pera aí Pera Assim 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 Pronto, agora Ai Ô, menina Que? Vem aqui, por favor Não Vem aqui, Gabi Sou eu, sério Vem ver a máscara aqui, ó Vou tirar Não, não é você Mentira Para Você tá fingindo Por que eu que fingiria? Você é louca, é ladrão Pera aí Dá uma carona com o pai aqui Ih Ih Não vai se dar carona não, seu besta Não, é? Eu estouro O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo o que? Você tá atirando o meu camaro Camaro, aquele carro velho Agora ela vai ver o que é camaro Você não vai me dar uma carona, não? Não Não, né? Não Não, né? Não, né? Tá surdo? Tô Quer que eu limpe o seu ouvido? Vou limpar a bala Vai o quê? Limpar a bala Na bala, é? É Ih Quero ver o meu alcanço A gente vai dar do coiso Não alcança, né, bebê? Eu alcanço, sim Não alcanço O que? Esse carro velho Tô escutando o barulho dele daqui, ó Esse carro velho daí Ai, é porque não é meu? Não, é? Não Pois deveria Esse carro velho Se eu esqueci o seu dinheiro Dei pra comprar Toma! Bistona Tá achando que aqui é brincadeira Aqui, filho Aqui é o crime O crime é nóis Tá loucona nas ideias, é? Tchau, seu moleque Galer Doster Ai, ai Que coisa boa Vai pra lá, ô O filho da Da vaca O quê? Filho da vaca Filho da vaca? É Eu não sou você? Eu não sou você? Ih, salmo Toma aqui um cascudão Que é isso aí É quentinho, né? Não O quê? Vai embora Ô, conhece essas armas aí, viu? É daquele filme lá As Crônicas do Gelo e Fogo Nem existe, porra Existe? Você tá lá de ficar inventando um papinho? Hanira que disse pra mim Pode ficar inventando um papinho Você conhece por um acaso minha amiga? Não, conheço também, não quero Não é? Porque nada que vem de você me interessa Ah, é? É Só moleque esquisita É você que é esquisito Ô, seu patético O quê? Que você me chamou de pato? Patético Você que é paraprédico Daí que você poderia ser Que ele não ficava me irritando Ai O que foi? Acho que seu desejo se realizou, Gabi Não Eu desejo que você volte a normal com o pé Ai Ai Meu Deus, obrigado Que susto Nossa Nossa, realizou de verdade Fala que eu vou ficar rico Não Por que não? Você vai ser ainda mais pobre Não Tá subindo minhas coisas Minhas armas Tudo Não, não Você vai continuar normal Tudo? Normal Ah, agora sim Aí, agora sim Normal Normal É, agora Tomara que a Gabizinha Fique grávida de mim Quê? Porque eu acho que eu falei alto demais Você tá louco? Aconteceu alguma coisa? Vem aqui, moleque Ai Você tá louco? Calma, calma Tá se for grávida da sua mãe Da minha mãe? Meu bebê vai nascer com a cara dela Como se minha mãe já nasceu? Não tem como você ficar grávida Não, não faz isso Você já viu isso? Você já viu isso? Ai! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma